Ah, meu fi! Ah, Ícaro. Ele fica, ele fica, né, doido? Onde foi? Onde foi? Onde foi o acontecimento? Mano, meu fi, Ícaro. A tragédia. Foi na elétrica, foi. A elétrica é perigosa, ó, doido. Meu fi, Ícaro. Ei, mano, meu fi, Ícaro. Pior que um dos meus fi morreu, Ícaro. Tá na minha cabeça aqui. É porque chapéu, ele não fica, não. Mano, nem o irmão dele sobrou, Ícaro. Adota esse menino. Volta aí, Ícaro. Volta aí pra baixo, pra baixo. Passou, 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 passou. Aqui, pra esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Cadê? É pra praia, não. Ih, eu tô vendo, não. Ah, tá, não. Ei, Ícaro, adota esse menino. Tá mentindo, né, Ícaro? Pra não adotar ele, Ícaro. Não tem ninguém aqui, não, doido. Não tô vendo nada. Adota esse menino, Ícaro. Mano, eu confiei. Eu confiei você ao Ícaro, mas ele não quer lhe adotar, meu filho. Viva a sua vida. Eu verde! Nem tem verde. Nem tem verde. Não tem verde. Não. Nem tem verde. Galera, sinto muito. Vamos de branco. Mas ele tava parado, tu mesmo falou que ele tava parado. Mas é porque ele falou que tinha que era o verde. Como? Que verde, mano? Não tem. Deve ser o Igor, esse azul clarinho aí. É o Ciano! Eu tava perto de vocês, Eugênio. Como é? Tu me chamou de quê? É o Igor! Vou botar nele, eu vou botar nesse Ciano, hein? Mano, eu tô fazendo na minha cabeça. Tô fazendo na minha cabeça, vai, irmão. Eu quero botar a ver com a história. O de vocês tem verde. Ó, já vai. Botaram no branco. Não era, ó. Eu falei, vou apertar o botão de novo, meu chapão. Não tem problema, não tem problema. Eu quero apertar o botão pra salvar o branco. E ele foi, o velho. Por que ela tava falando que era o verde? Eu acho que era o Igor, mano, que ela achou que era. Eita, agora o Igor apertou. É agora, agora. O Ciano. E ela se confundiu. Nem tem azul abastado. Mano, vou me tirar. Vou me tirar, vou me tirar. Saico, vou me tirar, Saico. Eu sou roxo! Ele tá falando do Igor, Igor. Ah, tá, tá, tá. É o Igor mesmo, vamos ver. Não era ele, mano. Eu tô muito confuso, velho. Mano, é o marrom, então. Ah, tem o verde, sim. Tem o verde, sai com ele. Tá aqui, ó. Por que ele não tá lá na cal? Por que ele não... Mano, ele não tá no... Ele não tá no botão, velho. Mano, ele não tá no... Por que ele não tá no botão, velho? É o cara do island 천... Esmeralda...